Música Campeão de marcha, Égua Júnior de marcha picada Vento, E53 É a Petra do Monteiro A Petra é uma filha do Elfo do Porto Azul Na máquina da Petra Verde De criação, Gustavo Tavares de Barro Monteiro Propriedade de Antônio Almeida, Marcos Filho Araçó e Itapé no Estado da Bahia Música Campeão de marcha, Égua Júnior de marcha picada Cento, E53 É a Petra do Monteiro A Petra é uma filha do Elfo do Porto Azul Na máquina da Petra Verde De criação, Gustavo Tavares de Barro Monteiro Propriedade de Antônio Almeida, Marcos Filho Araçó e Itapé no Estado da Bahia Música 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 Legenda Adriana Zanotto